Eu só quero lamentar na carta ou no depoimento por escrito trazido pelo seu defensor e, portanto, assinado pela senhora presidente, que mais do que golpe, e isso é um direito da presidente dizer, ela adjetivou esse golpe. Ela disse que se tratava de um golpe de Estado, e isso é muito sério, porque golpe de Estado tem sinônimo no direito. Golpe de Estado significa retirar ilegitimamente, ilegalmente um governo. E eu quero perguntar, onde está o golpe de Estado num processo de impeachment que é previsto na Constituição, onde se deu ampla defesa, contraditório, oitiva de testemunhas por mais de 200 horas, onde em cada decreto mínimo de duas, três linhas foram oito testemunhas se pronunciar, E mais do que isso, além do respaldo popular das ruas, um golpe de Estado, entre aspas, comandado pelo guardião da Constituição Federal, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, de tudo, a única coisa que eu tenho a lamentar é que vai ficar registrado nos anais desta Casa. E na história da senhora Presidenta da República, que ela mais uma vez desrespeitou o Congresso Nacional, mais uma vez, ela não está entendendo o que está acontecendo, e mais uma vez, ela rasga a Constituição quando ela trata um processo legítimo, independente do resultado agradá-lo ou não, como um processo ilegítimo, ilegal.